Música Mulher de Adrien faz brincadeira com os filhos e veste-os de grávidas. Música Grávida pela terceira vez, Margarida Neuparty partilhou nas redes sociais um momento divertido com os filhos, Santiago e Tomás, este sábado. Música A mulher de Adrien Silva colocou o enchimento nas camisolas dos meninos e simulou-os de grávidas. Divertidos, mãe e filhos interneceram os seguidores com o registro fotográfico. Música Simplesmente amor, descreveu assim a fotografia na legenda da sua publicação. Música 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 Música